Monaco, o que eu faço pra conquistar aquela suposta pitanga cremosa 10 de 10 A pessoa do meu sexo oposto, que eu sinto atração, desgraça, demônio que não sai da minha cabeça Bicho que eu penso todos os dias, etc. O que eu devo fazer? Cara, vou te dar a dica agora, mano. Presta atenção Primeiro, você tem que se tornar uma pessoa foda, mano. Como você faz isso? Entra na academia, começa a malhar, estuda pra caralho, arranja um emprego, tá ligado? Agora, segundo, tu tem que ser um cara com atitude, mano. Tem que ir lá e falar pra mina Mano, mina, eu curto você. Vamos sair, que não sei o que. Olha só, eu tenho meu trabalho e tal Eu faço isso, eu faço aquilo. A verdade é essa Nenhuma mina vai querer sair com você se você for um bosta, ok? Então, a primeira coisa pra você arranjar uma mina é você ter que deixar de ser um bosta Quando você deixar de ser um bosta, as coisas ficam bem mais fáceis, velho